Felicidade Nem a maldade Que revoga A sua lei Felicidade Existe de verdade Felicidade até que Enfim a encontrei Não há saudade Não há força de vontade Nem a maldade Que revoga A sua lei Felicidade Existe de verdade Felicidade até que Enfim a encontrei Não há saudade Não há força de vontade Nem a maldade Que revoga a sua lei Eu vinha tão descontente Tristonho, desiludido Por conta de tanta dor De mim já havia esquecido Mas agora eu sei O lugar que ocupo o mundo Vivo intensamente Vivo intensamente Em cada segundo Felicidade Existe de verdade Felicidade até que Enfim a encontrei Não há saudade Não há força de vontade Nem a maldade Que revoga a sua lei Felicidade Felicidade Existe de verdade Felicidade Felicidade até que Enfim a encontrei Não há saudade Não há força de vontade Nem a maldade Que revoga a sua lei Eu vinha tão descontente E tristonho, desiludido Por conta de tanta dor De mim já havia esquecido Mas agora eu sei O lugar que ocupo o mundo Vivo intensamente Cada segundo Felicidade Felicidade Existe de verdade Felicidade Felicidade até que Enfim a encontrei Não há saudade Não há força de vontade Nem a maldade Que revoga a sua lei Nem a maldade Que revoga a sua lei Nem a maldade Que revoga a sua lei